E ae galera do canal, beleza? Estou aqui continuando a nossa série do The Ayo e nessa gameplay aqui eu sou um bebê T-Rex e fiquei órfão porque um espinossauro atacou o meu papai que já estava ferido. Infelizmente estou sem família, vou ter que viver sozinho nesse mundo repleto de criaturas que a todo momento querem me caçar. Aqui está o meu ninho, já não tem mais utilidade para mim porque eu não vou poder ficar aqui perto dessas carcaças. Eu preciso me afastar porque daqui a pouco predadores irão chegar e irão querer se alimentar, obviamente. E se eles me verem, com certeza vão me abater para eliminar a futura concorrência. Então papai, desculpa, mas adeus. Eu vou ter que ir embora, deixar você aqui. Infelizmente aconteceu esse espino mal feioso. Acabou com o meu papai, vou comer só a carinha de pescoço dele aqui porque eu gosto de carne de pescoço. Vamos indo, é trágico, mas vamos embora, seu feio aqui. Vamos, eu tenho que ir embora daqui. É melhor se fazer porque esses predadores estão à solta e cada vez eles ficam mais ferozes. Tem muitos piscitacossauros, tem orodromeus. Então, eu vou conseguir sobreviver numa boa, mesmo longe do papai. Claro, isso se nenhum predador cruzar o meu caminho, o que eu acho bem difícil. Mas, a gente tem que tentar sobreviver, por mais que seja difícil. Opa! Que grito é esse, cara? Eu ouvi um grito. Eu ouvi um grito. Eu preciso me esconder. Eu preciso me esconder. Eu vou me esconder. Nossa! Olha ali! Olha ali! Tem um Stratosaur aqui. Eu espero que ele não me veja. Eu espero que ele não me veja. Nossa, se ele me ver, meu fim. Nossa, eu estou bem escondidinho aqui, cara. Ele está muito perto, cara. Ele está muito perto. Tá. Opa! Opa! Ele está olhando para cá. Ele está olhando para cá. Eu não posso me mexer. Eu não posso me mexer. Se ele não me ver, eu estou em mais lençóis, cara. Meu Deus do céu! Ai, ai, ai! Ele está perto. Ele está perto. Ih! Nossa, ele está muito perto, cara. Ele está muito perto. Ele passou. Ele passou. Nossa, eu vou voltar, vou voltar. Vou me esconder aqui, vou me esconder aqui. Opa! Opa! Ele está muito perto, cara. Ele está muito perto. Ele está muito perto. Mas eu não posso sair da sombra. Se eu sair da sombra, ele pode acabar me vendo. Ele está muito perto, cara. Ele está muito perto. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu. Ei, ei. Passa. Passa. Ele está perto. Ele está me procurando, cara. Ele está me procurando. Ele está me procurando. Eu vou dar no pé daqui. Eu vou dar no pé daqui. Corre, 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 corre. Meu Deus do céu. Ai, ai, ele está ali. Ele está ali, cara. Ele vai me ver desse jeito, velho. Vamos se esconder aqui. Vamos se esconder aqui. Nossa, aqui. Aqui ele não me vê, não. Aqui ele não me encontra. Nossa. Cadê ele, cara? Eu preciso pegar o... Opa! Ele está por perto, velho. Ele está por perto. Eu não posso ficar dando bobeira aqui, não, cara. Se ele me ver... Eu estou em más lençóis. Vamos, 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 vamos. Eu vou fugir. Eu vou fugir como se... Não houvesse outra direção. Adeus. Vamos, 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 vamos. Vamos correr, vamos correr, vamos correr. Isso. Vamos para a mata fechada, porque na mata aberta... É certo que a gente vira jantar. Vamos embora, vamos embora. Nossa, esse ceratossauro quase me pega, cara. Se ele me ver, seria o meu fim. Mas, ufa. Consegui despistar ele. Pelo menos eu acho. O lado ruim é que eu estou deixando pegadas, então vai ficar muito fácil para ele me rastrear. Vamos, filhote, vamos. Eu tinha ouvido uns gritos de tiran... Aqui! Olha ali! Eu tinha ouvido uns gritos de tiranossauro e encontrei um tiranossauro. Olha só, ele estava... Opa! Ele estava brigando com um shunt. Opa, ele está me ameaçando. Amizade! Não! Ele está me ameaçando! Ele está me ameaçando! Não, ele está me ameaçando! Não, Rex! Eu sou um bebezinho! Eu sou só um bebezinho! Nossa, será que ele não me quer por perto? Oi, Rex! Oi! Ai, 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 ai! Ainda bem que ele está com a perna quebrada da briga com o shunt, cara. Opa! Está mordendo, velho! Ai, 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 ai! Eita, nois! Ai, ai, vai me pegar! Ei! Corre, 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 corre! Ai, meu Deus do céu! Ai, 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 ai! Ai! Corre, 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 corre! Ah, velho, ele não quer um filhote! Oi, eu sou amigo! Olha aí, eu sou um bebezinho! Eu não ofereço ameaça, não, cara! Eu não ofereço ameaça, cara! Porque você quer me matar, velho! Eu não ofereço ameaça! Nossa! Por que você quer fazer isso? Poderíamos ser uma dupla de amigos! Me adota, por favor! Eu estou sozinho nesse mundo! Ui, eu posso morrer, velho! Não! Eu vou correr, cara! Eu vou correr! Eu vou deixar esse tiranossauro em paz! Porque ele quer me matar! Ele fica até dando umas mordidas de vez em quando, cara! Eu vou dar... Vou beber com esse t-rex, não! Eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora, t-rex! Fica aí, t-rex, com o seu território! Fica aí com o seu território! Fica! Eu vou embora! Tchau, seu egoísta feio! Tchau! Não quero mais saber de você! Eu não quero! Nossa! Infelizmente, tive a chance de ter um papai... Ou uma mamãe! Nem reconheci! Mas perdi essa chance! Infelizmente, não dependeu de mim! Já que ela não quis me adotar! Então, fazer o quê? Vou continuar seguindo meu rumo... Sozinho! Eu tô ouvindo alguma coisa se movimentando ali! Opa! É o bebê t-rex! Olá! Olha! É o bebê carne! Olá, amiguinho! Olá! Olá! Olha! Fiz um amigo de outra espécie! Mas lembre-se... Quem vai comandar aqui sou eu, hein? Eu sou o maior! Olha só! Fiz amizade! Vamos, carninho! Ah, tem um amigão, cara! Vamos explorar... Esse mundo afora! Agora em dupla! Agora sim! Eu vou tentar encontrar um desses piscitacossauros para dar de presente para o meu novo amigo! Será que ele tá com fome? Não sei! Vamos procurar e ver, né? Vamos ver se ele tá com fome! Tá com fome, meu amigão? Ha-ha! Vamos! Minha fome nem baixou quase nada ainda! Eu sou bem resistente! Então, vamos seguindo a nossa viagem! Eu tenho que tentar detectar um desses piscitacossauros! E o melhor jeito para eu fazer isso é farejando! Mas vamos andar um pouquinho! Vamos nos aproximar mais dos sons! Estou ouvindo vários sons deles gritando! Tá bem movimentado o negócio aqui! Opa! Tem um aqui! Cadê ele? Cadê ele? Ele tá correndo aqui! Aqui ele! Aqui ele! Vamos lá! Vamos lá! Carnozinho! Vamos pegar! Vamos pegar! Vamos pegar! Vou pegar ele pra você, hein? Eu sei que você tá com fome! Vem cá, piscitaco! Vem cá, piscitaco! Vem cá! Nossa! Ha-ha! Peguei! Meu amiguinho! Aqui, amigo! Aqui, amigo! Aqui, amigo! Lanchinho pra você! Aqui, aqui! Come aqui! Aqui, amigão! Peguei um pra você! Pode se alimentar! Isso! Nós somos irmãos! Temos que cuidar um dos outros! Já que você não tem a velocidade que eu tenho, claro que eu vou caçar algumas criaturinhas pra você crescer saudável e forte! Porque seremos uma bela dupla! Daqui a um tempo, você irá me substituir! Você será o Veloz! E eu serei o da Força, né? Porque eu serei um grande gordão T-Rex! E você será um ágil Carnotaus! Bom, pelo que eu tô vendo, você não encheu a pança! Ou será que encheu? Não sei! Por via das dúvidas, vamos caçar mais alguma criaturinha e deixar na reserva pra caso eu ou você sintamos fome! Mas antes, vamos tentar encontrar algum lago pra gente tomar uma água! Opa! Nossa! Não! Me morde não, amigo! Nossa! Ele tá me mordindo, cara! Ele tá me mordindo! É isso mesmo? Opa! Calma, amigão! Calma, amigão! Nossa! Ele tá me mordindo, cara! Não! Não, amigão! Não faz isso comigo, não! Cara! Nós somos amigos! Não! Nossa! Ele tá me ferindo muito, cara! Ai, 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 meu Deus do céu! Eu já tô morrendo! Ah, não! Não, não, não! É inadmissível isso! É inadmissível! Eu tento te ajudar e você faz isso comigo, cara! Olha isso, velho! Nossa! Eu encontro alimento pra ele, ajudo ele, protejo e ele me deixa assim, velho! Quase morrendo! Que maldade, cara! Nossa! Nossa! Infelizmente, fiquei sem meu amigo! Mas, claro que, na verdade, ele não era meu amigo! Somente eu era amigo dele! Ah, você! Essa carcaça aqui, ó! Só porque você fez isso comigo, cara! Tô muito triste e decepcionado com você, sabia? Muito triste! Pronto! Já enchi minha pança de novo! Como tem carcaça aqui, eu não posso ficar por aqui por muito tempo! Vou seguir meu rumo, porque você me traiu! Ah, velho! Tá muito difícil sobreviver aqui! Ficou muito pior agora que eu tô sozinho! Nossa! É, fazer o quê? Vamos seguindo a nossa jornada pro futuro! Vocês gostaram dessa gameplay? Quer que essa série do Tiranossauro continue? Já sabe! Deixe o gostei, se inscreve no canal, ative o sino de notificações! Obrigado por assistir! Passe também no canal do meu amigo, Gêmeosu Gamer! O link vai estar na descrição! Até as próximas! Tchau, tchau!